Mas David foi o rozeiro e ele está do meu lado Vim pra casa de Carlinho e até Deca do Obrigado Vim junto com minha equipe nesse cantinho de Sergipe Fazer uns versos de gado Ei, Danielzinho, obrigado de fazer verso na hora E Vitinho tá gravando o verso desde a história Digo um verso de vaqueiro Mas junto com o caceteiro nós manda o verso pra fora Vou contar uma história que agora fiquei lembrado Do meu amigo Dedeca que aqui tá do meu lado Cala, fica só olhando, os dois tá se apaixonando Hoje tem Ô Dedeca, obrigado, meus parabéns eu lhe dou Nessa data especial, esse daí tem valor A você eu quero bem, bora mexer o xerém na voz desses dois cantor Hoje tem Olha o Carlinho quando casou Ficou olhando a cancela Quando o cavalo passava e ele botando a cela Disse assim, nós não aguenta a mulher ciumenta Mas me apaixonei por ela Mas quando abriu a cancela O Carlinho é bom de boi É vaqueiro de primeira e não deixa pra depois Digo um verso de vaqueiro David e o caceteiro O verso que canta é nós dois Um na frente, outro depois Dizendo versos de gado Cantando pra os amigos Fazendo um verso inspirado Pra crescer mais de milhões E vitinho divulgações Deixa no mundo espalhado Ô Zezinho, obrigado Minha rima vai legal Eu tô vendo o Samuel Canto com a força total Nada falta e tudo tem Eu quero que batam os parabéns Pra o grande Zezinho moral Valeu, vai Cuida, Zezinho Vem cantar um pouquinho Láiga de preguiça Tem uma voada aí pra perto de você também